Aqui, eu e Clarice e nós vamos mostrar pra vocês como usar o Scratch. Fala um alô pro pessoal aí, Clarice. Oi! Bom, essa aqui é a tela do Scratch. Aqui no cantinho, ó. Vocês estão vendo o endereço scratch.mit.edu, certo? E você pode criar uma conta sua. Sabia disso? Hum, não. Muito legal, né? Você clica aqui no sign-in, ó. Sign-in. Eu já tenho conta. Então, eu vou escrever aqui o meu login, a minha senha, que vocês não vão ver porque é secreta. E vou fazer sign-in. Agora, eu entrei na minha conta do Scratch. Aqui, ele tá perguntando se eu quero salvar minha senha. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui no Create, certo? E aqui no Create, agora, a gente entrou na tela inicial do Scratch. E o que a gente vai fazer é, vamos criar um aquário, certo? Então, pra criar o aquário, primeiro, a gente vai tirar esse gatinho daqui, porque a gente quer um peixinho, certo? Um aquário, né? Então, pra tirar o gatinho, eu vou clicar aqui sobre o gatinho aqui embaixo, com o botão direito, e eu vou dar um Delete. Agora, a minha tela está vazia, e eu vou clicar nesse bonequinho aqui, que vai permitir que a gente escolha um bicho. Por exemplo, um peixe. Então, vamos escolher um peixe aqui. Qual é o peixe que você quer, Clarice? Pode ser... peraí. Vamos ver os peixes, cadê os peixes? Pode ser esse e esse. E esse? Esses três. Esses três? Não, vamos pegar um. Você quer o roxo, o amarelo ou o vermelho? O roxo. O roxo. Então, agora, nós pegamos o peixe roxo. Vamos colocar aqui no canto o peixe roxo, certo? E a gente vai fazer o peixe roxo se mover. Vamos lá. Como é que eu faço o peixe roxo se mover, Clarice? Você usa o Move. Eu uso o Move. Então, vamos lá. Move... Move quanto? 100? Pode ser 100. Aí, você arrasta para cá e você escreve aqui quando você quer. Por exemplo, 100. Certo? Se você clicar aqui, ó. Pimba. Aí, você vai ver que o peixe se move. Pimba de novo. Aí, o peixe se move. Pimba de novo. O peixe se move. Certo? Agora, a gente pode também fazer ele mudar para outra direção. Como é que a gente faz isso? Você sabe? Usa o Point Indirection. Isso aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou botar o Point Indirection aqui. Certo? E, para ele mudar de lado, primeiro, eu tenho que clicar aqui nesse peixinho e tenho que ver na informação dele se ele é um peixe que gira ou ele é um peixe que muda de direção na horizontal. Ele tem que ser um peixe que muda na horizontal. Esse aqui. Eu vou clicar aqui e vou voltar. Agora, quando eu clicar aqui no Point Indirection, ele vai... Ah, está para 90. Está errado. Desculpa. Deixa eu botar o peixe de novo no lugar. Se eu botar menos 90 aqui agora, né? Que vai virar ao contrário. Então, na hora que eu clicar aqui, ele vai mover e vai virar para menos 90 graus. Olha lá. Está vendo? Olha. Se eu clicar aqui, ele move e vira para menos 90 graus. Certo? A gente pode também fazer o seguinte agora. Então, aqui eu tenho o movimento, aponta para menos 90. Certo? Deixa eu botar o peixe aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um outro movimento aqui. Mais 100. Certo? E vamos fazer ele apontar de novo para 90. Então, ele, na verdade, vai fazer o seguinte. Ele move 100, vira, move 100, vira. Você não vai ver acontecer nada. Se eu clicar aqui, ele moveu, virou, moveu, virou e você não viu nada. Certo? Então, vamos fazer o seguinte agora. A gente vai aqui para Lux. Veja aqui, ó. O Lux. Lux. E aqui você pode colocar uma mensagem. Então, por exemplo, depois que ele moveu 100, eu vou dizer para ele, fale Gloob Gloob. Então, eu vou pegar essa mensagem, vou colocar aqui e vou escrever aqui. Gloob. Aí, eu vou botar umas reticências. Gloob. E outras reticências. Então, depois que ele mover na ida, ele vai fazer Gloob Gloob. E aí, volta. Certo? Agora, eu quero ver ele virar. Então, depois que ele virou aqui, eu vou colocar outra mensagem dizendo. Virei. Que aí eu vejo o peixe virando. Certo? Então, se eu clicar aqui agora, você vai ver Gloob Gloob. Virei. E aí, ele foi para lá. Só que agora eu quero ver também o peixe se movendo para o outro lado. Para cá. Então, eu vou colocar outra mensagem aqui. Quando ele chegar no outro lado. Dizendo. Vou virar de novo. Vou virar de novo. E aí, quando eu fizer agora, ele vai Gloob Gloob. Vira. E aí, diz. Vou virar de novo. E aí, vira. Não ficou legal essa animação? Muito demais. Muito demais, né? Então, esse é o nosso primeiro vídeo mostrando como fazer coisas simples no Scratch. Até mais e até o próximo vídeo. Bum!